Estamos aqui na escola Bárbara Moraes, no setor Jardim Novo Mundo, Oloares, que é um dos sete pontos de vacinação para pedestre em escolas, né? Que é aquela pessoa que quer vir a pé ou quer deixar o carro na esquina, quer vir a pé, é a escola que é o mais indicado. Tem também mais quatro pontos de drives que você pode passar de carro, tem também treze pontos, né, que estão aí em unidades de saúde e tem também o ponto da Unimed, todas vacinando aí contra o Covid-19. Oloares, olha só, a boa notícia é que não tem tanta gente assim com 66 anos e a Secretaria Municipal de Saúde já desceu para 65. Então se você tem 65 e estava aguardando a sua vez, a hora é agora. E detalhe, nós estamos aqui na escola, não tem fila, viu gente? Está sendo assim sempre, para a gente entender mais o que está acontecendo. Poliana Braga, gerente de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. O que está acontecendo? O povo está com medo de vacinar ou são muitos pontos, está dividindo o povo? Boa tarde para você. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, né, ontem nós tivemos uma vacinação bem intensa, foram mais de 12 mil doses aplicadas. Então ontem nós finalizamos os de 67 anos, que foi iniciado no sábado, e os de 66 anos. E hoje, como a procura está menor, né, para os de 66 anos, a Secretaria Municipal resolveu já incluir o grupo de 65 anos na vacinação. O que é uma boa notícia. E como é que está sendo a vacinação aqui em Goiânia? Quais são os números? Atualiza para a gente. Então, até agora, né, até o momento, nós já aplicamos, somando primeira dose e segunda dose, mais de 225 mil doses de vacinas. Com a primeira dose da vacina já foram imunizadas mais de 169 mil pessoas, e com a segunda dose, mais de 56 mil pessoas. Então, lembrando que são duas doses, o esquema vacinal, o intervalo entre as doses depende da vacina, do laboratório. Então, a Coronavac do Butantan, o intervalo entre as doses é de 28 dias, e o do AstraZeneca, da vacina da Fiocruz, são 12 semanas. Então, nós não estamos aí equiparados de primeira dose com segunda dose, justamente por conta desse intervalo aí entre uma dose e outra. Então, depende da data da primeira dose para a realização da segunda dose. Se continuar nessa agilidade, podemos dizer que até o final da semana que vem, chegando os cinquentões aí? Olha, tudo depende do repasse de doses, né? Então, nós ainda não temos sinalização por parte do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde de chegada de novas remessas. Então, a gente não sabe definir, né, em qual dia dessa semana haverá esse repasse. Está previsto um repasse semanal, mas a gente não sabe precisar o dia exatamente. E a gente não sabe também a quantidade de doses que virão nessa nova remessa. Então, depende, né, dependendo do valor, da quantidade de vacinas que o município receber, conforme a disponibilidade, a gente vai ampliando as faixas etárias. Se já tem mais de 55 mil pessoas que já tomaram as duas doses, a gente já pode começar a falar para pessoas imunizadas, né? Depois de imunizado, quais são os cuidados? Eu ouvi dizer que tem que continuar usando máscara e por quê? Tem que continuar usando máscara. Nenhuma vacina, ela é 100% eficaz, né? A vacina da Coronavac, do Butantan, da Fiocruz, elas estão em estudos, estudos ainda estão sendo executados. Ela tem uma excelente eficácia para as formas graves e para óbitos, prevenção de óbitos. Mas a pessoa, ela ainda pode, mesmo tendo as duas doses da vacina, contrair o vírus. Além do mais, para a gente falar em diminuição do número de casos, diminuição da circulação do vírus, é necessário um quantitativo muito maior da população, no geral, vacinada. E até agora, a gente contemplou, né, aproximadamente 67% dos trabalhadores da saúde e também 68% dos idosos. Então, embora tenhamos aí mais de 225 mil doses aplicadas, ainda é necessário o distanciamento social, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, porque ainda a circulação do vírus na comunidade está intenso ainda. Já se sabe quanto tempo a vacina imuniza uma pessoa? Então, é aproximadamente de 10 a 14 dias após completar o esquema vacinal. Quanto tempo dura essa imunização na pessoa? Ainda tem, tem muitos estudos ainda, né, não tem como a gente precisar ao certo, né, o tempo de duração desses anticorpos. Tudo isso tem sido averiguado conforme tem sido aplicadas as doses e os estudos estão sendo realizados. Se valer por um ano, seis meses já está valendo, né, Lórias? O importante é estar imune, porque um dia de vida vale muito para a gente. Pois é, Jaqueline, você falou dos cinquentões aí, eu estava fazendo as contas nesse ritmo aí, eu acho que lá para maio, junho, chega a minha vez, viu? Eu estou achando que estava chegando a minha vez aí. Então, só repetindo, né, Jaqueline? Valendo aí, a partir de 65 anos a primeira dose, e quem já tomou a primeira dose, agora a partir de 77 anos pode buscar a segunda dose, né? Exatamente, quem já tomou a primeira dose, está com 77 anos em diante, para frente, já pode tomar a segunda dose. Já pode tomar, os que tomaram, né, a primeira dose com 77 anos, o aprazamento da maioria deles, os que fizeram com a vacina da Coronavac, do Butantan, está para o dia 1º de abril, mas já pode ser feito, já a partir de hoje, né, nós já abrimos a D2 para quem quiser procurar as unidades de saúde. Lembrando que nas escolas e nas unidades de saúde, o atendimento tem sido feito através do agendamento pelo aplicativo 24 horas, e nos drives é demanda espontânea. É lembrando que é bom baixar esse aplicativo, Goiânia 24 horas, para você agendar. Mas no caso de você que não tem um celular, que não comporta aplicativo, não se preocupe, né? A pessoa é vacinada do mesmo jeito que eu vi, viu? Uma pessoa chegou, ela não tinha feito o cadastro e ela entrou tranquilamente. Sim, nós ainda estamos atendendo a demanda espontânea, mesmo nas escolas e nas unidades, por ser uma estratégia nova, nem todo mundo tem ainda o aplicativo, né? E aí tem sido priorizado quem tem feito o agendamento, mas não tem sido dispensado quem não fez.